No universo da comunidade X-Spectrum em Portugal, o próximo convidado tem um pé no passado e outro no presente. Por um lado mantém o RetroArquivo e por outro produz música para jogos atuais. Pedro, bem-vindo ao RetroGamers. Obrigado, é um prazer estar aqui. Como é que tu começaste a produzir música para consolas? Para consolas, para jogos, digamos assim. Bom, na verdade a música sempre esteve comigo e sempre gostei de tocar, só que não conseguia, não me revia na maneira como o ensino musical era feito nas escolas. E então, com o tempo eu comprei um teclado e aprendi a tocar sozinho. Então foste na Autodidata. Sim, sim, na Autodidata. E com os anos fui ganhando alguma experiência e quando senti que já tinha alguma qualidade, então decidi ir ao Lisboa Games Week. Exatamente por isso é que eu estava a falar das consolas, porque eu sei que tu inicialmente não começaste no Spectrum, começaste a tentar produzir para jogos no geral, não é? Jogos assim mais modernos. E pronto, e essa história do Lisboa que é importante porque eu queria fazer música para jogos. Pronto, sempre tive uma grande ligação aos jogos desde criança. E então fui à zona dos jogos portugueses e fui a falar com cada um dos criadores. Todos eles. Pronto, a falar com o que eles consegui encontrar na altura. Mostrei-lhes o meu portfólio, pedi-lhes opinião, eles deram-me algum feedback. E um desses criadores, por acaso, gostou tanto da minha música, que depois acabou por ser o meu primeiro cliente. E pronto, e esse foi o Massive Galaxi, uma aventura gráfica, que ainda está em desenvolvimento. Mas pronto, foi esse o meu primeiro grande trabalho. Depois, infelizmente, eu tentei procurar outros trabalhos, mas a coisa estava tudo muito parada. Uma área muito complicada, muito competitiva. Mas tentaste também lá fora, ou só te focaste em Portugal? Eu também tentei lá fora, mas não tinha contacto, era muito complicado. Por isso é que, aproveitando que eu já... Há muitos anos que estou ligado à história de videojogos, gosto de investigar, pesquisar, e já fazia parte do Planeta Sinclair, e também escrevi para a revista Aspeto, Jogos 80. E foi através dessa comunidade e desses amigos que fiz aí, que depois surgiu o convite para fazer a primeira música para um jogo de X-Spectrum. Qual foi o primeiro jogo que fizeste? Foi o Varina, que saiu com a nossa cover tape na segunda revista Aspeto. É, espetacular. E diz-me uma coisa, tu desde então já lançaste alguns jogos, jogos que tenham saído mesmo em K7 já, quantos jogos é que já fizeste e quais é que tens a destacar? Não sei, neste momento dos jogos lançados, acho que estou já perto dos 20. Dos 20. Mas nem todos os jogos chegam mesmo à K7. É que nós normalmente lançamos os jogos gratuitamente, na internet, e depois costuma aparecer o dono de uma editora, que se vir que o jogo tem qualidade suficiente, nos convida para fazermos a tal edição em K7. Ok. E pronto, e devo já dizer que aqui em Portugal a comunidade é bastante pequena, portanto, tenho feito mais trabalho lá por fora, e as editoras que nos contactam também, normalmente, são sempre britânicas. E diz-me uma coisa, tu a nível de criar música, é uma diferença muito grande em criar uma música sem qualquer tipo de restrição, para um computador como este em Spectrum. Eu sei que tu, que a maior parte dos criadores, usam um programa chamado Arcade Game Designer, e esse programa tem as limitações, e qual é a diferença a nível de limitações de criar isto para uma música normal? Bem, é que num jogo moderno nós podemos usar uma infinidade de instrumentos, de efeitos e tudo em mais alguma coisa. E o Spectrum tem só três canais de som, o canal esquerdo, o central e o direito, e nós temos que concentrar uma música muito complexa com vários instrumentos naquelas três canais. Portanto, acabamos por ter que usar todos os espaços disponíveis que temos na música para levar todos os elementos. E tu até tens uma limitação ao nível do tamanho do fecheiro final? Sim, sim. Pois, por causa também deste Arcade Design, e também de como os jogos são construídos, existem grandes limitações a nível do tamanho. Portanto, por vezes, nós temos que cortar recursos para conseguir pôr a música toda, ou então temos que cortar a música a meio para conseguir ter os níveis todos que planeámos. É sempre complicada esta gestão. E vocês nunca fizeram, por exemplo, lançam o jogo e depois lançam a música à parte completa com isso tudo? Como uma versão limitada, digamos assim? É, para isso é muito gira. É uma ideia que fica para um dia. Eu, para já, vou lançando as músicas em formato digital, mas pronto, quem sabe? Já estou aqui a dar ideias para retabilizar. E como é que é o teu processo criativo? Como é que tu olhas para um jogo e dizes ok, este tipo de música é que eu vou adicionar? Tem jogos que te baseias? Tem alguma coisa? Sim, eu não jogo muitos jogos modernos, mas estou atento ao que vai saindo. Vejo vídeos de gameplay, vou ouvindo as músicas dos últimos jogos que vão saindo agora e tento ir buscar alguma inspiração aí. E então, o que eu faço normalmente é... Pronto, normalmente o autor dá-me algumas ideias, um determinado artista, uma determinada música de quem ele gosta. Ah, e a própria empresa que te contrata é que diz, olha, quero uma banda sonora de introduzir. Sim, normalmente o autor do jogo diz, eu queria, por exemplo, que fizesse um tema tipo Indiana Jones, que foi um caso real, e que introduzisses um elemento assim, assado. E então eu depois vou buscar essa inspiração, pego o meu teclado, componho umas coisas, digo assim que eu tenho um som migrado, depois transponho para o espectro e faço, pronto, o resto da competição aí. Ok. Pedro, obrigado por teres vindo. Por hoje, fechamos por aqui. Continuem a usar as nossas redes sociais, os nossos contactos, pois queremos saber a vossa opinião e ouvir as vossas sugestões. Entretanto, divirtam-se a jogar.